Olá amigos da Rádio Paranaíba, Máximos FM, prazer poder falar com vocês novamente, estão diretamente aqui da Praça São João Batista neste sábado Eu vou falar com ela novamente, essa menina que tem dado aula para todas as outras cidades, como é fazer cultura Você tem visto em Arapuá festas durante todo o ano e não vai ser diferente neste Natal Neste sábado teve o Acendei das Luzes de Natal aqui em Arapuá Também tivemos a inauguração da primeira rua coberta do Alto Paranaíba Tunísio, estamos chegando aí na reta final desse primeiro mandato, segundo mandato do Terto Você é à frente da cultura aqui de Arapuá Eu não sei como está esse coração seu, mas o nosso, que a gente sempre passa por aqui, visita Arapuá Sempre que chegamos aqui é uma emoção diferente, é a valorização da cultura E essa é sua responsabilidade, a pasta é sua, e você tem esse carinho tão especial pela cultura E tem demonstrado para as outras cidades como é fazer cultura Seja bem-vinda à nossa Paranaíba, à nossa Máximos FM Obrigada, boa noite a todos Boa noite ao meu grande amigo Henrique, tenho um carinho muito grande por você, pela rádio Eu falo que o meu coração, ele tem vários sentimentos Sentimento de dever cumprido, sentimento de gratidão e um sentimento de angústia por estar terminando Esses oito anos, juntamente com o prefeito João Terto Eu falo que a cultura só aconteceu porque nós fomos uma família E nós temos um gestor que apoia E eu tenho um sentimento, assim, de orgulho de ter feito tanto E eu queria ter feito muito mais Mas eu sou muito grata por tudo que aconteceu nesses oito anos E nós estamos vendo aqui, né, todos que estão aqui, a praça mais uma vez cheia Eu falava isso com o Terto, falava com os meninos da Paranaíba e da Máximos Como é bom a gente estar em uma cidade que realmente a população atende o chamado de vocês Foi inaugurado a primeira rua coberta, né É um estilo que a gente vê muito em Gramado, Rio Grande do Sul Vocês trazendo aqui para a nossa querida Minas Gerais Isso, a gente, em Arapuá eles falam que é o Gramado Mineiro A gente tinha esse projeto há algum tempo De fazer essa rua coberta, de poder trazer o turismo para o município E depois de muito projeto, de muito estudo, hoje a gente está inaugurando Eu fico muito feliz por mais essa conquista para a nossa cidade E no formato desse projeto é a primeira rua coberta do Alto Paranaíba E eu tenho muito orgulho disso E de poder entregar juntamente com o prefeito Essa, mais uma obra importante para o município Nós tivemos hoje a cantada de Natal com os meninos da escola Eu achei o nome interessante Eu não conhecia essa escola aqui de Arapuá Os meninos apresentaram brilhantemente Daqui a pouquinho tem apresentação artística É o final de ano aqui, Arapuá Isso, nós estamos começando com a tarta de Natal com a escola Vovô Galinho Vovô Galinho é uma homenagem que a gente fez ao prefeito Galinho Aí todo mundo falava vovô com ele Ficou vovô Galinho Que foi lindo Eu acho que eles trouxeram o espírito do Natal Então hoje a gente está abrindo aqui As nossas festividades de fim de ano Nós temos aí Réveillon Dia 17 nós temos aí o Natal com as crianças e o Papai Noel E estamos aqui mais um ano entregando de coração as festividades de fim de ano Você falou fim de ano e eu não posso deixar de perguntar Como vai ser essa virada do ano? Bem, nós estamos preparando com muito carinho Da mesma forma que a gente sempre faz A gente vai estar fazendo no dia 31 Nós optamos por fazer somente dia 31 Porque nós estamos aí fechando o mandato E dia 1º tem a posse da nova gestão Então nós estamos aí preparando um Réveillon muito bom Nessa próxima semana a gente já vai estar lançando aí Olha, e eu não poderia deixar de perguntar A Tunísia fez um trabalho espetacular A frente da cultura aqui de Arapuá Será que está vindo mais 4 anos? Bem, nós estamos aí, né? Já com o ano novo, né? O prefeito eleito E eu acredito que vai dar certo sim E eu tenho muito carinho E poder, né? Se Deus abençoar e for da vontade de Deus A gente estar aí mais 4 anos juntos E para os ouvintes que estão acompanhando a Paraná Bamasmo Estamos com a praça totalmente iluminada Totalmente, eu falo que tudo que a gente faz projetado é diferente Então, vocês projetaram tudo que a gente está vendo aqui Toda essa iluminação com tanto carinho A Rua Coberta Todos os dias vai ser essa iluminação? Inclusive da Rua Coberta? Sim Essa iluminação vai ficar todos os dias, né? A gente programou para que ela acenda às 8 horas E desligue às 6 A Rua Coberta e toda a praça Foram vários meses de projeto, né? A gente desenhou tudo com muito carinho Para que a gente pudesse entregar O melhor que a gente pudesse para o nosso município Luiz, agradeço a sua participação mais uma vez Esse carinho que você tem pelas emissoras Paranaíba Máximos Durante esse ano que estivemos juntos, né? Vindo aqui praticamente quase todos os finais de semana Você está indo para onde? Para Poá O que tem lá hoje? Tem fé? Ah, é na cultura? É a tunisa? É, a cultura é a tunisa Ou seja, realmente, né? Eu acho que você deixou um legado muito importante na frente da cultura E eu tenho falado muito isso no rádio, né? Quando eu vou dirigir as palavras a Arapuá É da responsabilidade que você tem pela sua pasta Mas também pelo amor que você tem pela cidade de Arapuá Cada dia que passa, você trazendo algo diferente para a Arapuá E eu tenho certeza que até 31 de dezembro Muita coisa boa está vindo por aí Sim, nós temos Até esqueci de me falar Não menos importante Hoje a gente está também entregando a premiação, né? Da Udir Blanc 2 Que a gente, esse projeto a gente trabalha ele Para que os artesãos, os mestres e mestras, né? Que eles possam trabalhar com o patrimônio do município Então foi entregue hoje ali coisas maravilhosas E nós vamos fazer a premiação agora E até dia 31 de dezembro, como se diz o perto Ainda tem muita coisa para acontecer Abraço, Tunísio Eu que agradeço, um abraço a todos Henrique Rodrigues para Paranaíba, Máximos FM